Hoje ocorreu uma reunião no Palácio do Planalto entre líderes do governo no Congresso, ministros e o presidente Lula. O encontro foi para alinhar as matérias estratégicas para a votação nessa reta final do ano. É isso mesmo, Ana. E quem tem mais detalhes pra gente sobre essa pauta de votação na Câmara e no Senado é o repórter Pablo Mundim, que fala pra gente ao vivo também do Palácio do Planalto. Pablo, que matérias estratégicas são essas? Explica pra gente. Boa noite, Roberto, Ana e a todos que nos assistem. Olha, há 12 dias do recesso parlamentar, o governo federal reuniu líderes e ministros aqui no Palácio do Planalto para definir a agenda de votações. Com o calendário apertado, o governo espera que o Congresso aprove projetos importantes para o país, principalmente na área econômica. Entre elas, a EMP da Subvenção, a medida provisória 1185, que define regras para as empresas usarem benefícios fiscais já concedidos pelos estados na arrecadação de ICMS. O Ministério da Fazenda espera aumentar a arrecadação em 35 bilhões de reais com a medida. Segundo o líder do governo, no Congresso, Randolph Rodrigues, a proposta é decisiva para a meta do governo em zerar o déficit fiscal. Vamos ouvir. 1185, de todas as medidas, essa medida fiscal é mais importante para o governo. Essa medida tem um impacto de 35 bilhões de arrecadação, de 80 bilhões. Então, nós temos quase 100 bilhões em torno dessa medida provisória. Então, para nós, esta é a prioridade das prioridades. Além da EMP da Subvenção, também são prioridades projetos como a nova regra fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, as sabatinas dos indicados ao STF, Flávio Dino, e para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonuê, também além dos vetos presidenciais. Para o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, serão duas semanas de esforço concentrado e prioridades. Nós vamos ter duas semanas que valem por um ano, porque nós temos matérias relevantes no Senado, sobretudo, e na Câmara. A Câmara é 11,85, concluir a tributária, a Bolsa permanência e o orçamento. É isso que nós temos que fazer até o dia 21. Outro assunto que também está na mesa de debates entre Executivo e Legislativo é o projeto de desoneração da Folha. Até o final dessa semana, o governo deve enviar ao Congresso proposta alternativa à desoneração da Folha de pagamento para estimular os setores da economia que mais geram empregos. Eu volto com você, Roberto e Ana. Está ótimo. Pablo, obrigado aí pelas suas informações. Uma boa noite, hein?